Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jones, atleta de corredor de rua do canal Half-Life Aguindo aqui o treino do dia Hoje foi um regenerativo da SKM Só para soltar a musculatura E hoje teve a maratona de Berlim Não teve recorde no masculino Mas acabou tendo um recorde no feminino A atleta da Etiópia, a Cefa Acabou que quebrou a grande marca De Brigitte Kosgay Que era 12h14 Agora o atual recorde é 2h11 e acho que 52h Negócio assim Agora, no masculino Eliud Kipchoge dominou toda a prova Como está de costume, né? Infelizmente ele não conseguiu quebrar o seu próprio recorde Foi bem abaixo hoje, foi 2h02 e acho que 42 segundos Mas ele garantiu a 5ª vitória em Berlim, né? Se tornando o único corredor a ganhar a Berlim 5 vezes Ele que estava com a mesma marca que Ari Ghebrecelais, né? Que era de 4 vitórias para cada lado Agora ele é o soberano, né? É o rei de Berlim, na verdade, né? E essa foi uma boa vitória para ele Depois da grande frustração lá em Boston, né? Nada melhor do que vir com a vitória Mas é isso aí Se vocês gostam de vídeo como esse lá Deixe seu like lá e se inscreva no canal Valeu? Fui